O que é o Conselho de Madara? E pela segunda vez, como líder do partido, afirmar os propósitos que tem para os próximos anos, sobretudo os próximos dois anos em termos de governação e daquilo que o PSD pretende para o futuro da região. Nesta altura, numa altura em que Passos Coelho, que vai abrir este Congresso mais daqui a pouco,